Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer o Taperuçu de Coleira Branca, considerada uma das aves mais rápidas do país. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre esse pássaro que alcança mais de 100 km por hora. E esse vídeo, é um pedido do nosso inscrito, Marcos que também tem um canal no Youtube, o canal, Marcos Creador Por Amor BR. Entre lá e conheça o canal dele, tem muito vídeo bacana. Link do canal na descrição do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chega ao canal. Vídeos todas as quartas e sábados. O Taperuçu de Coleira Branca possui o nome científico de Streptoprocnisonaris e pertence à família Apodidae. No Brasil também é conhecido como Andorinhão e Andorinhão de Coleira. É uma espécie bem comum e não está ameaçada de extinção, sendo que é comum avistar bandos enormes, com 500 ou mais indivíduos. Ele pode ser encontrado em uma longa faixa de distribuição, desde o sudeste do México até o noroeste da Argentina. No Brasil está presente principalmente na região sudeste e no sul. Quase sempre evitará ficar nos locais mais secos do nordeste e também na floresta amazônica. Este Taperuçu tem preferência por locais abertos, semiabertos e florestais, sempre procurando ficar próximos a cursos de água. Os grandes bandos têm costume de pernoitar em cavernas úmidas ou em fendas de cachoeiras. O maior pássaro da família Apodidae que pode ser encontrado no Brasil. Sua principal característica é a coleira branca que circula todo o pescoço. Outra característica marcante é sua grande velocidade, sendo considerada uma das aves mais rápidas do país, alcançando mais de 100 km por hora. Quando adultos terão cerca de 22 cm de comprimento e pesarão entre 85 e 110 gramas. Eles por vezes acabam sendo confundidos com andorinhas e ganhando até mesmo alguns nomes populares. Mas vale ressaltar que pertencem a uma outra família e também a outra ordem taxonômica. Para se ter ideia, seus parentes mais próximos são os beija-flores. Tanto os Taperussus quanto os Andorinhões possuem pernas relativamente curtas e por isso é bem complicado para que eles consigam pousar e ficar sobre galhos e fios de energia, assim como as outras aves fazem. Durante o dia ficam sobrevoando os campos em busca do alimento preferido, que são incetos. Ao avistar uma presa em potencial ele irá voar em sua direção, capturando-a ainda durante o voo. Também costumam sobrevoar incêndios florestais, sempre em busca de incetos fugindo das chamas. O casal irá se reproduzir em fendas de paredões rochosos e úmidos. Seu ninho será feito com pequenos galhos, pedrinhas, musgos e fibra vegetal, sendo que tudo isso será unido com barro e saliva dos pais. A fêmea de Taperussu geralmente fará a postura de dois ovos que serão chocados por ambos os pais, os quais também serão responsáveis por alimentar os recém-nascidos. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Muito veloz o Taperussu de coleira branca. No próximo vídeo, falaremos do Urutal, também conhecido como Mãe da Lua. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.